A gente se propõe a falar de ancestralidade dos nossos pais, né? Nós somos filhos resolvidos com essa questão. Então, se nós somos resolvidos, de uma certa maneira, nós estamos sendo um pouco autorreferentes. Eu acho que a gente foi descobrindo que se a gente estava falando dos nossos pais, a gente estava falando de nós. E aí, se nós estamos falando de nós, vamos também trazer uns dramas nossos, atuais. A gente hoje em dia também tem que ser um pouco assessor. A gente tem que saber um pouco de tudo. E Bruno é uma pessoa que naturalmente fala, pô, eu quero fazer o que eu sei. Então, caraca, mais um assunto. Então, a gente começou a descobrir coisas que a gente não tinha parado para pensar. Eu gostava mais dos pais, é uma, assim, é dar um orgulho, entendeu? Assim, pô, que legal, cara, então, né? Dá mó orgulho. Saber que nossos pais também, né, tem uma relevância eterna. Claro, né? Deixaram um legado e nós somos também legado deles. Eu acho mó barato quando as pessoas vêm falar dos pais, assim, sabe? Eu acho bem bonito. Na rua, a gente ouve isso das pessoas. Isso aí eu ouvi o que eu passo diariamente. Cara, eu acredito que você está aqui. Não, eu preciso te dizer. Aí você começa a empinar a cara e já abriu um sorriso. Eu falo, caralho, você gosta de mim? Eu falo, eu sou muito fã do seu pai. Aí você, não, mas eu gosto de você também. Cara, quando a gente começou a catalogar isso, cara, hoje aconteceu lá. Hoje aconteceu no Piauí. Porque sempre foi muito orgânico isso. Mas depois que a gente começou a peça, a gente começou, não sei se a prestar mais atenção. Também, também. Então a gente, sempre que acontece, chega uma mensagenzinha. Você não sabe como aconteceu agora. O garçom no restaurante, o cara no táxi, o cara na rua, né? Não acredito que eu estou te encontrando, filho do meu ídolo. Aí um dia o Bruno não aguentou e fez uma compilação, passou ali uma madrugada no YouTube. Aí quando ele veio com o vídeo das próprias entrevistas que ele deu para os mais diferentes comunicadores. Desde o cara do jornal local, lá de Belo Horizonte, até o Lázaro Ramos e a Angélica e o Marcelo Tais. Então assim, todos incorrendo sempre nessa pergunta. Porque é uma curiosidade genuína, óbvio, mas aí veio, ele veio com essa ideia maravilhosa do título. Cara, não tem jeito. Quando ele falou que gostava mais dos pais, assim, sei lá, eu falei, cara, eu não sei se vai, não sei o que vai vir, mas essa peça aí eu já estou gostando de fazer. Vamos falar um pouquinho de você. Vamos falar aqui um pouquinho de você. Qual é o peso do seu nome, Lúcio Mauro Filho, carrega na sua vida? Eu acho que tem uma nova maneira de se fazer e de se consumir, né? Eu mesmo, por mais que seja um profissional desse ramo, eu me pego rindo de uma coisa que eu recebo no Instagram, de um vídeo de 20 segundos de um cara que gravou no interior, não sei de onde, sem pensar muito, de um jeito genuíno e orgânico, retratando algo da vida dele. E a gente morre de rir e aí passa a ver outro desse e aí passa a ver outro desse. É uma maneira diferente de você sentar diante da televisão e assistir a um programa de 35 minutos que foi planejado durante meses, que foi gravado, foi editado, que teve todo um pensamento. Tem essa coisa instantânea da nova maneira de se consumir que é inevitável. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o teatro voltou muito forte depois da pandemia. E a gente fala aqui na peça, né, dessa coisa das linguagens, a gente cita os nossos pais que eram do rádio, de repente surgiu essa novidade que é a televisão. Tipo, porra, agora tem imagem também, né? Como é que vai ser essa transição? E a gente foi, aí veio a TV a cabo e aí veio a internet e a gente tá entendendo. A gente não sabe onde vai parar, a gente não sabe se o TikTok vai durar, se vai vir uma outra coisa, o que vai ser. Agora, uma coisa eu posso te dizer, o teatro vai continuar. É, o teatro, ele tá sempre ali. E, ó, isso aí é uma gangorra através dos tempos. O teatro não tá passando por isso agora, não. O teatro já foi decretado, a morte do teatro já há milênios e o teatro continua aí. Se essa peça tivesse estreado em um ano, nem sei se a gente chegaria nessas questões. Verdade. Mas aí veio pandemia, veio se renovar, veio... Então, quando a gente voltou da pandemia, tinha uma nova vida acontecendo. Pra discutir o que somos no presente e, claro, como lidamos com o futuro. Então, pô, um teatro que abre esse leque, eu acho que é um teatro bom de, pelo menos, dar uma espiada lá e ver qual é. E aí 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 E aí